Moisés continua a advertir o povo com relação a questões essenciais que eles deveriam seguir antes de entrar na terra de Canaã. Nos capítulos anteriores, ele fez sérias advertências contra a desobediência e a infidelidade. Agora Moisés enfatiza quatro princípios que Israel havia aprendido. Na escola do deserto. Primeiro, Moisés adverte sobre a importância de o povo lembrar do Senhor e de todos os feitos que ele havia feito por eles. Deus deseja conceder bênçãos a seu povo. No entanto, corremos o perigo de esquecer dele quando estamos tranquilos, quando estamos bem. O esquecimento deixa de lado toda a fidelidade, toda a comunhão com o Eterno. E aquilo que era para ser benéfico, se torna uma maldição. Por isso, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordenam. Verso 11. Segundo, o texto começa destacando, ressaltando a importância da obediência a Deus por meio do cumprimento de todos os seus mandamentos. É dito que se o povo fosse fiel neste ponto, eles teriam vida, fertilidade e tomariam posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Por meio deste conselho, Deus queria deixar claro para Israel que ele requeriria do povo a obediência completa, entrega completa em todos os aspectos da vida. Terceiro, há uma recomendação para o povo se humilhar. Eles deveriam entender que não era pelos seus próprios méritos, pela sua própria força, que estariam possuindo a terra prometida. Mas sim, unicamente pela graça e misericórdia do Senhor. Eles os haviam humilhado para que compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. De fato, esta atividade seria um remédio contra o orgulho que poderia culminar no esquecimento do Senhor e do seu agir na vida deles. Quando Deus põe a prova, Ele quer afinal nos fazer bem. Quarto, eles deveriam ser gratos por tudo que Deus fez e estava fazendo por eles. A gratidão era demonstrada por meio de louvor, como também por meio da obediência. Algo crucial neste princípio é que ele é o antônimo do pecado da murmuração. Diferente de murmurar, há um convite de Deus para que o seu povo pratique as ações de graças ao possuírem a terra prometida. Querido amigo, com isso podemos tirar quatro aprendizados para nossa vida hoje. Um, devemos viver como se estivéssemos constantemente na presença do nosso Deus. Para não nos esquecermos do Deus da bênção, é crucial que lembremos dele na primeira hora do dia e durante o restante do dia. Dois, vivamos em obediência àquilo que Deus nos pede. A prática disso trará felicidade, satisfação e vida para todos nós. Três, reconheçamos a nossa dependência de Deus. Entendamos que sem ele, a vida perde o seu sentido, ela perde o seu sabor, por isso entreguemos nossa vida a Deus. Número quatro, sejamos gratos a Deus por tudo que ele tem feito e faz em nossa vida. Pratiquemos o hábito de louvar mais, de agradecer mais e certamente seremos mais felizes. Ótimo dia para todos nós! Ótimo dia para todos nós!